Miss Brasil. Cearense Tereza Santos é a vencedora e vai representar o país no concurso internacional. Tereza Santos, de 23 anos, estava na final do concurso com outras duas nordestinas, de Piauí e Sergipe, que terminaram em segundo e terceiros lugares, respectivamente. Assista agora em Últimas Notícias. A cearense Tereza Santos, de 23 anos, é a vencedora do Miss Universo Brasil 2021 e vai representar o país no Miss Universo no mês de dezembro em Israel. O resultado foi divulgado durante a transmissão do evento na noite desta terça-feira, 9. A final foi gravada no fim de semana, a bordo de um cruzeiro no litoral do Rio de Janeiro. Ao lado de Tereza, Gabriela Lacerda, de 19 anos, do Piauí, e Carol Valença, 27, de Sergipe, terminaram em segundo e terceiros lugares, respectivamente. Natural de Fortaleza, mas criada no município de Maranguape e com raízes na Bahia, Tereza participa do Miss Universo Brasil pela segunda vez. A primeira foi em 2018, quando ficou em terceiro lugar. Leia também. Tereza afirmou, em entrevista à TV Verdes Mares, que se sentia mais preparada para o concurso. Eu sinto que a natureza me ensinou muito sobre serenidade, sobre força, resiliência, simplicidade, valores que minha família sempre me passou muito ao longo da minha vida. Tenho muito a ensinar com a minha profissão, já que sou estudante de psicologia. Acredito que no momento que a gente vive é muito importante que as pessoas escutem mais as outras e sejam mais empáticas, diz. Tereza Santos disputou o título de Miss Universo Brasil após avançar na etapa online do concurso, com votação direta do público, e na etapa estadual, definida por um júri especialista. A última etapa do Miss Universo Brasil iniciou em 29 de outubro, quando as candidatas embarcaram em Cruzeiro em Alto Março, onde foi realizada a cerimônia de coroação da vencedora. Os nomes das finalistas revelados pela apresentadora Cris Barth após a final do show gravado no Teatro do Transatlântico MSC Preziosa, que transitou entre os litorais paulista e carioca no fim de semana. Após várias seletivas, a última etapa começou no último dia 29 de outubro, em São Paulo, reunindo as 27 representantes de todos os estados, além do Distrito Federal. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho